Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala que não seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez aí no Lords of Mobile, se você não é inscrito, peço que você se inscreva, se você ainda não curtiu a minha página no Facebook, vá lá também e curta galera, certo? youtube.com.br guduoficial, ou coloca pra pesquisar aí, guduoficial, e dá um pesquisar aí galera, sério, se você colocar só guduga, ele não vai achar, se você colocar gudugamer, ele vai achar esse caragão, beleza? No momento, né, vocês sabem como é que funciona aí, Lunter Varios vai entrar aqui, guduoficial, mesmo que talvez eu não esteja mais nesse canal, né, mas eu ainda vou tentar deixar aí guduoficial, mesmo que seja outro link, você vai se inscrever clicando aqui, também peço galera que vocês ativem, tá, o senetim, né, ou no caso as notificações aí, tá, e também vai lá no facebook.com.br guduoficial, né, se ainda não foi banido nem nada, então, você vai lá e simplesmente, dá um curtir na página, também me siga aí no instagram e no twitter, né, porque vai aqui, né, dia da manhã e tal, do jeito que tá aí o pessoal me processando, ou tentando me processar, né, aí é complicado. Bom, vamos nessa galera, o negócio é o seguinte, vou fazer aqui o coliseu, tá, com a perseguidora, que já habilitei ela, ela está aqui, ó, só que eu precisava de mais um item, né, mas tá difícil, de conseguir este item, mesmo eu vindo por aqui, ó, eu venho de um gol aqui, vou com dois, meio que dá na vez, porque os itens sempre vem, mas aí lascou, não veio, ficou devendo, então vamos tentar, ela tá com 1300, meu poder de combate aqui, ele tá um pouco diferenciado, né, vou usar essa formação aqui, ó, tá com 7337, eu poderia, tipo, tirar alguns personagens, como ela mesmo, né, deixar esses caras aqui, ó, pra ficar com 7500, sim, e daí não vai ter isso tudo, e como já foi comprovado ali, simplesmente, o que que acontece com o raio escarlate, né, que é esse personagem aqui, cara, ela vai lá pra frente pra tankar, e morre muito rápido, cara, é meio bizarro, sabe, mas fazer o que, então eu deixei essa formação, até o momento não recebi nenhum ataque, então eu vou, eu, e atacar, tá, vamos ver se vai dar boa, aqui tá em 318, minha formação inicial ali, né, fazer o que, eu acho que eu vou começar a atacar pessoas que tem, é, poder um pouquinho, um pouquinho maior que o meu, só pra ver qual que é, né, pra ver a equipe que a pessoa tá, e dar uma olhada, né, porque às vezes você olha aqui, ah, a pessoa tá colhudo, mas, às vezes nem é o cara lá, e tudo mais, eu já vi, aqui tá bem difícil, cara, nessa linha de 3.000, 3.018 foi o menor que eu achei ali, 3.023, 3.027, 3.016, cara, 7.800, sim, ó, tá tudo 35, tem um rato que eu não sei o que faz esse rato, 3.016 foi o menor, é, hoje eu acho que realmente eu vou acabar perdendo bastante, é, aqui tem 100, ó, 3.200, um pouquinho, tá com a formação um pouco nebulosa ali, acho que aqui até dá pra me enfrentar esse rapaz aqui, 3.330, mas vamos ver se eu não acho alguém mais fraco, né, 3.025, e agora eu vou ter que ir de 100 em 100, porque realmente, cara, tá bem difícil achar aí, né, ó, 8.000 pontos, cara, nossa, tá tudo level 37, é, chegou no 37 ali, eu já não consigo, não tem ponto mesmo, 3.026, 3.026, tem que achar algo ali no 3.014, 3.020, né, 300, na verdade, 3.028, aqui, ah, tá bom, acho que vai dar boa aqui, ó, 6.000 de poder, tranquilo, vamos ver aqui, ó, tem o Bombinhas, que eu falei pra vocês, que eu vou tirar ele, e eu vou colocar aqui, outro personagem, por que que ficou meio estranho, né, porque simplesmente, cara, é, o Bombinhas saiu, é, aqui, ó, ele não fica, eles ficam aqui na frente, daí eu deixo esse daqui como um segundo tanque, mas ele vai acabar morrendo também, ele tem stun, né, então assim, o ideal é o tanque ficar lá na frente, só que vai acabar tancando também, e o herói tem cura, cara, ele pode acabar morrendo, tá, eu não sei, então vamos pra luta aí, vamos ver o que vai dar, se bem que o time dos caras lá, tá bem fraco, mas vamos ver, né, vamos ver o que que acontece, vai tomar o spawn inicial, olha, tomou uma flechada lá, que já deu o spawn lá no canto, lá atrás, já ficou indo atirar, opa, e o embucha ali, pegou só com os personagens frontais, lá vai tomar aqui, o normal, beleza, porro negro aí, o spawn ali foi da perseguidora, lembrando que eu não vou conseguir enfrentar personagens, né, muito fortes, ó, dá pra subir aqui, 7100, já dá pra enfrentar direto, né, o que vocês acham, vamos ver, 212, 212 vai dar certo, tinha aqui com 320, opa, mas tem 207, ó, opa, tem 199, não vi um poder, né, nossa, tem 111, tem alguém mais baixo, ó, 191, vamos ver se eu não acho mais fraquinhos, 205, interessante, ó, 190, 190 tá bom, ó, tem a perseguidora, elefote, mas o poder tá, humilde poder, será que vai dar pra encarar, vamos ver se não tiver mais, eu prego essa de 190, hein, 390, como esse jogo é mais uma gameplay, cara, então, mas afim de testar também, ó, 192, o poder tá igual, porque até então, cara, é, eu tô indo pelo poder, se eu fosse colocar aqueles outros heróis por poder, o que eu acho que eu vou fazer na próxima batalha, tá, só pra testar, né, ó, tudo 34 do verdinho, então, aqui tem 6.219, mas eu consegui um de 190 e poucos, 26, ó, 196, ó, tem a Yuga, 700 e pouquinho, tem um healer, tem 2 tanker, o bombardeamento, 196, ó, 195, ó, esse daqui tem um gira-gira, beleza, esse cara é stun, tanca-tanca, os outros 2 não tem stun, beleza, acho que vai ser daqui, ó, 195 foi o que eu achei menor, e com poder bem menor, vamos ver se tem algum outro aqui, menor do que 195, 24, 189, só tem muito poder, mas, ó lá, não tem os stun, será que quebraria a regra então, eu acho que eu vou fazer agora, vou enfrentar agora, esse daqui, lembrando que tem bem mais poder, só pra mim querer, testar essa, essa, essa situação aqui, vamos ver se vai dar bom, não importa se eu perder, nem nada, né, depois eu acabo, é, trocando aqui, os personagens que tem bem mais poder, só pra testar mesmo, vamos ver, se vai fazer alguma, algum diferencial, lembrando que eles estão level 35 ali, e tal, vamos ver se vai, é, encaixar, ó lá, a primadona já tomou isso, lá atrás, ele já morreu, é uma preparação bem fraca mesmo, cara, ó lá, tomou, vai morrer, que foi especial ali, tomou outro, e já era, sem chance, é, dependendo da, da composição dos heróis, cara, não adianta, mano, espuma ali, o cara pode estar forte, então, isso daqui, realmente, não vai compensar eu subir tanto, o meu, o meu poder, com os heróis verdes, já era algo que eu suspeitava, tá, 83, 82, 70, 90, 64, 64, 64 foi o menor, vai ter que ser esse 64 mesmo, esse aqui não vai ficar pulando muito não, ahem, 66, é, não adianta, cara, vai ter que ter as heróis mesmo, as fortes, cara, atacar com o espumzinho, mano, primeiro ataque, já estou muito, entendeu, primeiro ataque, sempre o espumar outro, cara, era 64, né, já nem lembro, 32, 64, 72, o espumar outro, muda muito, opa, 65, aqui, eu era, mas tinha 8k, se montar, eu não sei, 65, 80, 65, de novo, de novo, vamos ver, não tem espum, entendeu, é 8k, mas tipo, esse cara aqui, tem espum, tem espum, mas aqui, os dois, vai ser imobilizado, certeza, cara, certeza, se não achar, vai aquele mesmo, cadê o 64, 80, 96, opa, o dedo pesado, eu nem, aqui é o 62, olha só, cara, tá, esse herói que é forte, esse manuco que é forte, esse daqui, se não me engano, ele fica imune, essa heroína que eu desconheço, mas enfim, vai entrar naquela questão, eles tem pouco poder, mas, provavelmente, cara, se esse cara aqui, der um ult, cara, fodeu, fodeu mesmo, tá com 6 caras de poder, cara, tem um, é, bom, vamos lá, vamos enfrentar, vai entrar naquela questão, tá tudo verde, esse cara aqui, se eu não me engano, ele não tem espum, não tem espum, essa heroína eu desconheço, infelizmente, esse daqui eu não conheço, tem um healer, mas vamos lá, né, vamos aí, eu acho que vai ganhar, mas, vamos ver o que acontece aqui, cara, porque tem um herói ali, que ele pula, se eu não me engano, ó, ela tomou spawn, já vi, tomou spawn aqui na frente, tomou spawn ali, tomou spawn também, spawn já era, né, cara, já era, esses heróis dele, sem spawn, ela vai curar aqui, essa perseguidora, ela dá um stun, cara, e já era, esse stun dela, ajuda muito, porque é o primeiro ataque, primeiro ataque, ele já era, dos dois, tankando ali na frente, tá um, sensacional, tem esse outro personagem, que desce, pra dar um stun, no comecinho ali, né, fica com dois personagens, de stun, cara, mesmo sendo fraco, o, o homem de palavra, aqui, cara, eu acho que fica uma composição, bem boa, e bem interessante, porque é spawn, cara, esquema aqui é spawn, então, 42, 54, 42, foi um menor, né, 42, 44, então, se eu pegar a composição, tá sem spawn, o cara já era, mesmo esse cara sendo forte, ó, esse daqui, 39, foi um menor, vou atacar ele, ó, sem spawn, só tem dois, eu tô com, três, vou pegar esse 39 ali, você quer ver como menor, às vezes tem menor aqui, 50, 46, 45, 61, pra quem não entende, galera, eu tô contando esses dois, só aqui, tá, ó, 44, ó, vamos ver, ó, sem stun, sem stun, quer dizer, precisa encher muito, cara, esse herói aqui é muito fraquinho, velho, dá pra matar aqui, também parei, é, são quatro, um buff, né, vamos lá, então, tá acabando, velho, faz um pouquinho, tá acabando, vambora, missão concluída, atinge, 3 mil, mas eu nem ganhei ainda, como se atinge 3 mil, ó, formou o spawn aqui, na dor, aqui já morreu, porque vem pra frente, ó, já morreu com duas flechadinhas, aí, aí, pegou, se eu devolvi, ó, se devolvou, ela morreu, hein, tomou stun, ia tomar dois ali, perdi o tempo, não, não, até que eu devolvi, muito bom, alcancei o próximo beat, vou chegar entre os 3 mil, agora eu vou ganhar 20 de 3 em 3 horas, muito bom, ó, 944, então, tem que pegar ali, 844, não, 31, 50, 31 foi menor, 34, 44, 44, 44, 44, 44, esse herói aqui, que até tem spawn, lá dentro, essa outra lá, eu não sei o que faz, aqui, daqui a pouco, temos que entrar, aqui, tem spawn, tem spawn, dano, é, dá pra matar uma lá, que vai dar, meu, 28, 49, 48 é o menorzinho, 29, dá pra me pegar o 29 ali, porque ele é meio, 16, opa, 24, ó, tem spawn, mas são 3, elas, não, é, aqui, aqui, é herói sem poder, beleza, 24, então, vamos ver, 825, tá, 825, 825, eu nem olho aqui no poder, eu olho primeiro no rank, assim é um meio de você subir rank muito mais rápido, né, se bem que assim, é pra ganhar, é pra ganhar, é pra ganhar, a gema, cara, diz que vai usar bastante gema no level 25 da gema, então, porra, cadê o 824, eu, aí, acho que eu vou ter que enfrentar eles mesmo, tem 2 stun, aí, paciência, né, mais lembrando que essa heroína aqui, cara, ela é muito fechinha, a outra lá também, putz, tá com dano muito superior, vamos ver se vai dar boa, primeiro dano aqui, o cara já vai congelar lá, ó, e quem, ó, a perseguidora já deu, já espinou, ela espinou ali, beleza, já matou aqui, eu preciso, ah, congelou, fudeu, ela matou, eu precisava, ela espinou ela, vai dar uma só, é, fudeu mesmo, ela conseguiu congelar, já era, sem chances, já tá valendo, hehehe, acho que valeu, vou até ver o replay aqui, que era da merda, acho que isso daqui merece um replay meio pausado, o que aconteceu aqui, que ele não deu o spawn, ó, ela vai dar um spawn aqui, ó, espinou lá no campo, ficou imune, beleza, aí ela deu o veneno, ah, o veneno não pegou aqui atrás, aí ele deu o dano duplo aqui, vai matar o meu corvo, e essa heroína aqui não conseguiu curar, ela deu, nossa, ela deu uma magia e duas em sequência, ah, entendi, aí regenerou, fudeu, daí ficou congelado, ela ficou apanhando congelado, daí já era, sem chance mesmo, matou, só que, ah, entendi, entendi, finalmente salvou, hein, finalmente, é, lutar contra a personagem, a, verdinho ali, ela não, não rola massa, mas entendi, cara, o que aconteceu, entendi, ah, tá tranquilo, era, porque eu queria testar mesmo, cara, então, ela regenerou muito rápido, safadinho, safadinho, eu tinha, quase mil de poder, mas eu entendi, cara, se ela tiver verdinha, se a rainha das neves tiver verde, dá boa, então, eu preciso começar a colocar esses heróis, ficar verde, pelo menos, as duas aqui, mas pegou bem aqui, cara, ali, fudeu, cara, o stun dela ali, e quebrou as pernas, o stun dele não funcionou, mas acho que tá bom, cara, essa estratégia aqui, é que falta poder mesmo, eu vou ter que, dar um jeito de, de upar o poder da, deixar verde, pelo menos, né, querendo ou não, cara, se consegue um dano a mais, é muito melhor, é muito melhor, então, querendo ou não, deixar a perseguidora, e o corvo negro, verdes, vão ajudar bastante, mas o que salvou ali, realmente, foi a rainha de neve verde, cara, não pegou o stun nela, o corvo noturno, cara, ele não tá, conseguindo acompanhar, o homem de palavra, infelizmente, aí, ele tá, precisando de item também, não tá full, precisa de mais um item aqui, mas achei que, eu me dei bem, foi bacana, pegar a pessoa muito forte, cara, aí, é pedir mesmo, realmente, pra tomar na cabeça, mas fazer o que, não deu, agora aqui, vou precisar de 20, pra perseguidora, mais 20, pro corvo negro, por enquanto, são elas que, dão dano ali, elas que contam, com dano, se ela não tivesse ficado, congelado, o cara, mas, acontece, agora, tem que pensar num plano, pra próxima vez, ali, o congelamento, não durar tanto, aqui, foi eu sim, o problema, é que não tem como ver, o time do cara, uma raiva disso, bom, é isso galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, certo, até o próximo, se inscreve no canal, e fui!